A delegada está ao meu lado para a gente dar mais detalhes desse caso, porque era uma grande quadrilha, não era uma quadrilha pequena, né doutora? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite Silvia, boa noite a todos. Exato, nós da Delegacia de Crimes Rurais estávamos investigando um furto de gado na região de Bom Jesus de Goiás. Um furto que depois a gente identificou que era de três vítimas, na verdade, mais de 200 cabeças de animais que foram subtraídos. A gente identificou-se no curso da investigação que se trata aí de uma associação criminosa, né? É importante dizer que esse trabalho da Polícia Civil, ele é desenvolvido em parceria com a Agrodefesa. E eu quero aproveitar aqui, Silvia, o seu espaço para dizer que num outro canal, ou nesse mesmo, se eu tiver dito que foi um fiscal, um dos investigados não foi. Na realidade, ele é um agente de fiscalização, que é a pessoa do grupo que esquentava os gados que eram subtraídos. Ou seja, uma pessoa que tinha acesso a informações privilegiadas, que na verdade, trabalhava para fazer ao contrário do que estava fazendo e acabou se envolvendo com essa quadrilha. E é interessante, delegado, a gente tocar nesse ponto. Geralmente a quadrilha busca uma pessoa ou especializada, ou então que esteja no meio para poder seduzir essa pessoa e a pessoa acaba se envolvendo. Exatamente. Os animais eram subtraídos das propriedades em lotes pequenos. Isso aconteceu ao longo de um ano. A pessoa que furtava tinha apoio do caseiro, do vaqueiro, de uma das vítimas. Depois ele precisava esquentar esses animais. Ele depositava isso num pasto arrendado, não na propriedade dele. E ali nesse pasto ele fazia o reboque das marcas. Então ele borrava a marca da vítima. E em borrar a marca da vítima ele precisaria então esquentar esses animais. E aí é que entra esse servidor público. Ele emitia GTAs desses animais em nome de produtores rurais que não estavam no negócio, que não têm conhecimento. Por quê? Porque ele tinha acesso à senha desses produtores rurais junto ao sistema da agrodefesa. Então ele manejava o gado, esquentava esse gado, emitindo essa documentação em nome de pessoas que não tinham nada a ver com o esquema. E a partir disso então esses animais eram repassados a um vereador que é um catireiro da região. E ele então repassava os animais para um leilão em Quirinópolis. Esse leilão é um leilão já investigado pela delegacia desde 2019, já com problemas alusivos à receptação desses animais subtraídos. Agora delegada, a gente está falando desses animais, mas não são qualquer animais, né? Tem inclusive animal aí que custa mais de 15 mil reais a unidade. Exatamente. Uma das vítimas ela tem touro, ela tem vaca, nelor puro de origem registrado. Então realmente são animais mais caros. Silvia, é para você ver, né minha irmã, aquela história. Enquanto muita gente trabalha para construir um patrimônio, aí vem essas quadrilhas com a participação desse servidor público e acabam destruindo a vida de muita gente. A polícia vai continuar investigando para justamente tentar identificar quem comprou, quem são os responsáveis. Porque em toda essa situação, pior ainda, 10 vezes mais do que a quadrilha, é quem compra, é quem participa fomentando esse tipo de crime, né Silvia? Tchau, tchau.